Fala galera, tudo bem? Danilo aqui, canal Podcar. Pergunta de hoje, mudou ou não mudou o teto, Danilo? Eu tô querendo comprar meu SUV, tenho um monte de SUV paralisado, preciso do meu carro. E aí, o que eu faço? Bom, gente, vamos com calma. Primeiro, eu vou falar pra vocês algumas mudanças que estão acontecendo no mercado dos SUVs pra PCD. Muita gente já tá vendo aí que as concessionárias, as marcas, elas estão com pedidos paralisados. Acredito eu que volta no longo prazo aí. E às vezes até num curto prazo, né, não vai ficar muito tempo assim, sem opção de SUV pra PCD, até porque é um mercado que vende muito, né? Os SUVs, eles têm uma demanda muito alta nesse segmento de vendas especial, para vendas especiais, né, para pessoas com deficiência. Então, o que tá acontecendo hoje, tá? Algumas alterações, elas estão vindo nos SUVs pra que eles continuem dentro ali de todas as isenções possíveis do teto, tá? Que eu vou falar pra você se mudou ou não mudou. Mas, vamos lá. O Renegade, por exemplo, ele vai passar por algumas alterações. Ganhou o modelo 2021, vai vir lá o motor turbo, o elétrico, essas coisas. Mas a versão PCD vai continuar sem essas novidades. É porque o motor turbo é caro, é, que o carro é elétrico e tudo mais. Então, ele vai passar de três anos de garantia, que é um comum, muitas marcas oferecerem. Agora, a Jeep vai te oferecer um ano só, tá? Redução ali de custo. E se você quiser contratar garantias adicionais, você negocia lá com a concessionária, beleza? O T-Cross, a mesma coisa. De três anos, vai passar pra um ano só também, tá ok? No Renegade, ele teve que abrir mão de alguns itens ali, como, por exemplo, porta-óculos, aquela alça pra você segurar, né, no teto ali, nas partes traseiras. Tampão de porta-malas também. E acredito que as cores, algumas cores ali, não estão mais disponíveis, porque a demanda era muito baixa, a PCD não comprava, gostava mais lá do preto e do cinza, né? Aquele chumbo eram as que mais vendiam, então são as que vão continuar. Tá certo? Basicamente é isso que ele teve, o preço de cinquenta e poucos mil continua o mesmo, né? A grande vantagem dos SUVs pra PCD é você pagar na faixa de cinquenta e poucos mil reais, né? Uma coisa dificílima hoje no Brasil, você pagar esse preço num SUV, você pagar isso num carro popular e mesmo assim é um carro popular básico, né? Então a dica que eu te dou, corre, aproveita, não perde tempo enquanto o preço tá barato. Porque depois que subir, depois que ficar tudo mais caro, você vai comprar um SUV aí e só vai conseguir pagar um preço alto, beleza? Aproveita, corre. No T-Cross, gente, ele também vai deixar de entregar ali a central multimídia e rodas de liga leve também pra que o consumidor PCD consiga comprar com todas as isenções, tá? No meu ver, são problemas ainda leves, né? É aquilo que eu falei. Vai tirar acessório? Maravilha. Mantenho o preço, eu compro, pago barato e, né, barato e equipo ao meu gosto. Ainda você tá levando um carro com uma excelente vantagem pelo fato de ser um SUV, tá? As outras marcas ainda não se pronunciaram a respeito das versões, mas, tá, tem uma novidade aí, por exemplo, se você quiser comprar o Peugeot 2008, ele tá sendo vendido por cinquenta mil e alguma coisa lá na versão Alure, tá? A Peugeot ali também tá brigando pra colocar esse SUV pra vocês comprarem, tá? Cinquenta mil reais, apesar de que ele não vem algumas coisas ali que já são itens permanentes, né? Não são só acessórios, mas é uma alternativa. O 208, que é o hatchzinho, ele tava sendo vendido por quarenta e cinco mil e tinha uma outra versão também que tava abaixo de cinquenta mil reais. Confirma com a Peugeot mais próxima aí. Se eu não me engano, ele tava na faixa de quarenta e cinco e novecentos, tá? Se não acabou, né, até porque vai chegar o novo. Então, é mais uma alternativa pra vocês. Agora, Danilo, e a questão aí do aumento, cara? Como é que ficou? O negócio aumentou, a gente vai poder comprar os carros mais caros, os PCD vão ficar mais caros, o que que tá acontecendo? Olha, primeiro, gente, os carros de versão, por exemplo, acima de setenta mil, tá? Bem possível que eles vão continuar com isenção do IPI, tá? Muitas montadoras vão continuar dando aquele incentivo de fábrica, que é uma vantagem pra quem quer comprar um carro mais caro, tá? Você pega lá 10%, 15%, 20%, tem marca aí que dá quase trinta mil reais a isenção do IPI, mais o bônus, né? Mesmo que você pague IPVA, beleza, você tá levando um descontão tão alto que, na maioria das vezes, sai maior, tá? Maior do que o carro que tem isenção do IPI e do SMS. A média de isenção do IPI e do SMS é em torno de 16, 17, 18 mil, né? 15 mil. E esse IPI mais bônus de fábrica, em alguns casos, chega a trinta mil, trinta e cinco mil reais. Então, é uma coisa bacana se você quer o carro realmente equipadão. Se você quer baratinho, pagar enxutinho ali, vai ainda nos SUVs, PCD que dá tempo, beleza? O teto, tá? O teto não mudou, não mudou. Ainda tá dentro de setenta mil, eu vejo isso de duas maneiras. A maneira positiva é o seguinte, ainda dá pra pagar barato. Ah, não veio umas coisinhas ali? Beleza, cara, eu tô comprando um SUV e tô pagando cinquenta mil. Corre lá. A desvantagem é, é que no longo prazo, gente, vai chegar uma hora que, assim, não vai adiantar só tirar acessório, vai ter que abrir mão, talvez, de itens de série. Vai ter que abrir mão de equipamento, mas se você comprar um SUV e não vir ar-condicionado no negócio, você não conseguir pôr nem câmbio automático, opa, aí o negócio fica sério. Por quê? Porque aí eu não tenho solução pro problema que eu tô dando pro PCD, né? Eu tirar um tampão de porta-malas, beleza, um tampão de porta-malas é uma coisa simples, mas eu tirar um item permanente, um item de segurança, poxa, aí é complicado. Por quê? Porque ele não vai ter alternativa, ele vai ter que comprar o carro menos seguro, menos equipado, com uma coisa que só vem de fábrica, tá certo? Hoje, o que você pode fazer pra resolver o teu problema se você faz questão de um carro completão? Ué, você compra com isenção do IPI e ganha o bônus de fábrica. Você pode comprar semi-novo, você pode comprar usado e tirar a isenção do IPVA, né? Você pode comprar um carro de 69 mil reais, 65 mil reais usado, tem bastante coisa boa, hein? Tem bastante coisa equipada aí que vem todos os itens, todos os equipamentos que você faz questão, tá? E as opções ainda enxutas, abaixo de 70 mil, dos SUVs, elas vão continuar. Talvez quem queria ali um Onix, um HB20, um Ford Ka, que tem demanda baixa pra PCD, né? Não é muito alto, não. Eles acabaram saindo das versões que ficavam próximas de 70 mil, né? O Ka Titanium não tem mais, se você pegar lá o Renault, não tem o Logan, não tem mais o Sandero com câmbio automático, essas coisas. Esses aí realmente saíram, né? Mas como a demanda é muito alta nos SUVs, né? O foco tá nos SUVs, eles, eu acredito que vão voltar em breve, tá? As montadoras vão fazer o possível ali pra colocar eles abaixo de 70 mil e, aos poucos, as vendas vão aquecendo novamente, beleza? Essa é a novidade, tá? Se você quer tirar as isenções, se você não sabe como fazer, se você tá com dúvida em comprar teu carro, acompanha os vídeos aqui, acompanha meu conteúdo lá no Instagram, me chama lá que eu ajudo você, tá? Às vezes eu vejo muitas pessoas aí que não tem nem condições financeiras de fazer o processo. Gente, eu ensino isso aqui, eu ensino lá no Instagram. Eu abro consultoria grátis praticamente toda semana no Instagram pra ajudar vocês, né? Principalmente quem não tem essa grana, né? Quem não tem muito recurso pra fazer, poxa, beleza, eu ajudo você, fica tranquilo, tá? E quem quer fazer de outra opção, quem quer contratar, quem quer pagar despachante, concessionária também, fica livre, tá? É uma alternativa pra vocês, beleza? Então, gente, qualquer novidade, qualquer mudança em breve nos SUVs eu vou trazer aqui pra vocês, vou deixar vocês informados, fiquem tranquilos, tá ok? Se você tiver com dúvida aí, sugestão, quiser dar a sua opinião, coloca no comentário, tá bom? Porque eu aguardo vocês no próximo vídeo aí com mais novidades. Valeu? Tchau!